Ana, dá-me um toque. Sou louco, ma... Tem que continuar? Já acabou? Já podemos tirar tudo? Esta é a voz, Sandras, ao confessionário. Anda, sou porca! Já pode ser mais forte. Fala, não. Só a perfeita para não ter cuecas. E agora, como é que eu puxo isto para baixo? Espera ali o fim, ô Rabinhozela. Agora, Deus me livre.